Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto, esse é o mais um Olafante Literário e hoje a gente veio trazer os nomes dos sorteados do VEDA. Acabou! Quase que acabou esse VEDA. Quase, né? Gente! Vocês gostaram? Sim, eu tô muito querendo dizer que sim. Quem não acompanhou, a gente já fez os sorteios no Stories, Norberto fez na verdade. E a gente vai só anunciar os nomes aqui, mostrar os kits rapidamente. Quem quiser saber mais detalhes, só vê os vídeos de novo. A gente vai deixar aqui os links deles na descrição e vai dar tudo certo. O primeiro kit, eu não lembro qual foi o número, acho que foi 252, se eu não me engano. Foi de... que é esse aqui, ó. Deu colafantinho, inclusive. Foi de Giovanna Rodrigues de Goiânia, Goiás. Então a gente vai entrar em contato com Giovanna, ela vai mandar os dados dela e a gente vai enviar esse kit. Bem bonitão. E espero que façam muito algumas boas leituras. O sorteado do kit número 2, que é esse aqui que eu tenho em minhas mãos. Quem quiser ver os livros detalhadamente, eu falo que é só o link do vídeo original nos comentários. Foi Daniel Fernando, de Indaial, Santa Catarina. Sorteado de número 66. Esse terceiro kit maravilhoso, que vai com esse elefantinho também, foi para Natália Magalhães. De Nova Linda, Ceará. Vem aqui pertinho. Eu acho que é perto, não sei. Eu acho também. Mas Ceará vai bem, né? E o quarto kit, que é esse aqui, cheio e repleto, cheio e repleto, mesma coisa, de sucessos. Quem vai levar para casa é Luan Silva Medeiros, de Corrais Novos, aqui no Rio Grande do Norte, né? Nosso vizinho. Esperamos que todas as pessoas sorteadas façam boas leituras com esse kit e que a gente, né, tem o prazer de estar doando. Contribuindo para a cultura ali. Eu queria deixar registrado o nosso agradecimento a todas as pessoas que acompanharam, que participaram do VED. A gente ficou muito feliz com a diversidade de pessoas, muita gente de muitos estados. A gente ficou tipo, meu Deus, que massa. E é isso. O sino ficou para essa vez, tem algum tempo para o sorteio mais por frente. E também agradecer para quem acompanhou a gente para o VED, mas a gente pode agradecer melhor amanhã. Porque ainda tem fim de amanhã. Ainda tem amanhã outro dia, então fique ligado que ainda tem. Só lembrando que a gente vai entrar em contato com essas quatro pessoas que foram sorteadas aqui por e-mail. Então fiquem atentos aos e-mails de vocês. Se vocês conhecem as pessoas que foram sorteadas, avisa elas, que olhem o e-mail lá para acessar. Porque se elas não retornarem para a gente esse contato até sexta-feira dessa semana, que está chegando agora, primeira semana de maio, a gente vai fazer um novo sorteio. Então é isso. Esse vídeo foi para divulgar este resultado desses sorteios. O link para a playlist do VED está aqui no box de descrição. Aqui nos carros também tem o link para essa playlist. É só clicar e assistir todos os vídeos que você ainda não viu. Fica ligado que amanhã tem o último vídeo da gente aqui durante esse período de VED. E valeu! Valeu! Nem consigo, nem cabe na minha mão isso. Como não? Oi? Não. Tchau, tchau.